Olha que bonés legais, transados, transudos. Bonés transudos. Olha. E aí? Ó, quero agradecer que as pessoas puxaram a hashtag MelhorasGui. E eu melhorei! E aí? Uhul! Não tô na 100%, mas eu tô... Você tá melhorando, você tá melhorando. 90% e... 90%, vamos dizer, né? 87, 85%. Eu não sei, algo por aí. E... O que você está procurando? Gato, vento, cruzou a estrada. Queria falar, Camila, ontem eu assisti sabe o quê? Do documentário do Credence. Que tem na Netflix. E aí... Muita hora. É narrado pelo Jeff Bridges. Quem é o Jeff Bridges? É o... Lebowski. Aí, é o grande Lebowski. E ele... É... Aí ele conta a história do Credence. Faz as coisas, tudo. E aí no final toca a musiquinha do Lebowski. Hum... Tá? Enfim, da hora. Ó, chegou umas coisas aqui, vamos mostrar. Uhul! Chegou pras coisas. Já dei um spoiler ali de uma das coisas que chegou. Vamos falar o spoiler. Oi, a... Se não, o macacão... Hanx, Hanx. Hanx. Ah! Ah! Ó, legal. A edição da Comic-Con ficou muito show, ó. Vem com... Um adesivo que eu já vou colar ali, porque é meu esse daqui. Ó. Ó, aqui é a primeira revistinha dele. Ah, vale a pena colocar aqui, ó. Que tem uma apresentação do Alexandre Link, do Quartirinho da Sargenta. Tá? Então aqui um texto dele. E depois um do Rogério de Campos. Editor original. Tá? Quando sai isso aqui pela Conrad lá, é meados de 2005, 2004, 2008, não sei. Foi o Rogério que editou, né? Isso. E... Muito mais. Então aqui tá na época dos ines lá e tal. E depois... Aqui já o tal do... Como é que é? Liberatore. Ah, da hora. Show, hein? Muito foda. Tá bonito. É, os desenhos são muito foda. Os desenhos são muito foda. Isso aqui é muito louco, hein? É um Android maluco... Ainda mora uma menininha de 10 anos de idade, sei lá, 15 anos, 14. Não sei, é. As coisas. Mas é no Gibi, né? Gibi, Tosqueira, Loucura, Podreira. Tá? Então chegou o Rancho Elux. Aí... Chegou aqui. Mais o Panini. Panayna. Porra! Dorou, redorou! Tokio Gol. Ah, reimpressão, ó. Ó, então... Dorou, redorou, 15. Tokio Gol, número 1. Ah, porra. Tokio Gol, número 4. Esse monte de Batman aqui. Ui, é Batman, por... Brazarela e Eduardo Risto. Que louco, hein? Mas deve ser um monte de historinha do... É, isso aí mesmo. Várias histórias do... Ah, tem cidade castigada. Que bom. Legal. É... Vale a pena ver essa dupla aqui. É muito boa. A dupla do Sem Balas. Hum... Então, vale cada tostão. Eu já vou pegar um pra mim, já. Ó. Ah! Partente Fantástico. Faleção clássica. Número 8. É o 39 dessa... Travista. Aí aqui... Rasgada? Aqui que rasgou essa? Piróscara. Olha, vingança de Ultron. Jorge Pérez, hein? Tanto aqui. Vingança de Ultron. Opa! Olha, lendas. Isso aqui você comprava no Sebo. Por 10 reais. Que legal. Ah, é do grande dos eventos DC, ó. Que teve lá o Crise das Infinitas Terras. Tá aqui lendas, então. Que é tipo... Meio que um reboot da... Da Liga da Justiça, na época lá do... Do Batman 1 e tal. Tá? Legal. Show de bola. Então, tá aqui. Aí aqui, ó. Olha. Harleen. Hum! Olha que legal. Lembra que tinha... Três revistinhas? Aham. Ah, ficou. Ah, que da hora. Legal. Tem o... Hot Stamp aqui. Olha só. E é uma... Jacket, tá? Uma luva. Então, tem uma outra capa aqui dentro. Eu não vou abrir porque... Vocês sabem, mas... A gente deixa de bea aberta, vocês não compram, né? Então... Eu não vou abrir, ó. Daí, tem o Tokyo Ghoul. Tem impressão do Tokyo Ghoul. Vamos ver essa outra caixa aqui. Que há aqui. Opa! Topemon! Pokémon! Diamond e Bella. Opa! Catinhos! Número 2. Tokyo Ghoul 3. Sandland. Sandland. Ah, esse é do... O cara do Drababon, né? É, do Akira Toriyama. Olha que da hora. Eu acho que é... Volume Unique, hein? Bird Studio. É um só. Legal. Deixa eu ver um pra mim que eu gosto dele. Cells at Work 4. Ah, chegou! 4. É pra gente Tokyo Ghoul 2. Tokyo Ghoul 5. E tem um jibetão aqui, hein? Isso aqui está bateado, moleque! Olha que coroa! Vamos ver aqui, ó. Isso aqui já é do papai, já. Olha que belo. Gato preto cruzou a estrada. Gato preto cruzou a estrada. É, sei lá. Olha, é da hora. Isso aqui tinha na época da gráfica nova da Globo, Angelis e o final. Stan Lee, John do Sema. Não, é. Não, mas a gráfica nova que tinha da Globo era a capa mole, a revistona. Essa é a capa dura. É igual aquela, sabe do Homem-Aranha? Sei, sei. Olha, vamos ver se a minha memória não falha, hein? É uma página de texto, uma página de desenho. Ixi, velho, que falhou. Faiou, hein? Eu tenho uma errada. É, eu acho que sim. Da hora, mas tem mais conteúdo aqui, né? Mas daí é do Doutor Estranho, assim, não é? Meu, texto meio. Nossa, que louco, olha. Ah, esse daqui não é com... Como é que é o nome dele? Olha que da hora. O cara que fazia... Sabe o que é do Harvard Kursman? Não é do Harvard Kursman, acho que é do Harvard Kursman. Nossa, olha que louco, assim. Não, não é, né? Eu descobri demais. Steven Galhart. Você sabe que eu estive em Harvard? Comeu demais? Comi demais. Nossa, fui dar uma respirada aqui. Deu uma... Deu uma... Deu até um teatro. Olha, então... Essa é a edição do Surfrista. Surfrista. Vem com pôster também. Mefisto, você viu, Camila, na internet, o Mefisto? Não. Eu fiz um capeta da Marvel, né? Sabe quem tá querendo interpretar, parece que vai interpretar ele no cinema? Ai, quem? Sacha Manopoi. Mentira. Tá vendo o Borá? Nossa, que maravilha. Então, esse é meu. O outro lá é meu também. Outra coisa que a gente esqueceu de falar que chegou... Cornao 2 já tá aqui, tá? Então, é isso daí. Todo mundo comprou na pré-venda, já tá aqui, ó. Venham buscar. E também já enviamos os pacotes de quem comprou na pré-venda aqui na loja motos. Se você não compra gibis na pré-venda, entra aí no nosso site e fica de olho, porque a gente faz pré-venda mais barato que a Amazon ou no mesmo preço, entendeu? E aí você pode vir retirar na loja, você pode pagar na hora, na loja, ou você pode pedir pra enviar também. Não tem o porquê, não tem motivo pra você ficar comprando na Amazon, tá? Ajuda a nós aí, que nós é legal. Tá bom? Um beijo e um queijo? Um beijo e um queijo. Cruji, cruji, cruji. E fim de semana. Tchau.